Então você quer ser bem sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Fala pessoal, beleza? Paulo Henrique Andrade, diretamente de Goiânia e Goiás. Hoje trazendo aí uma grande surpresa aí pra vocês. Estamos caminhando aqui. Pra chegar ali. Uma grande novidade aí que a gente tá trazendo pra vocês aí. Chegou o momento. Chegou a hora. Uma das entradas ali. Descursionamento, né? Ali o movimento. Toda uma situação aí. Novidade aí. É a loja da Jess. Onde vai ser a loja da Jess aí. Olha que bênção. Olha que show. A gente vai tá mostrando um pouco mais pra vocês aí. Acompanha o vídeo aí. Beleza? Então pessoal, pegamos a chave da sala na data de hoje mesmo. Primeira vez e primeira mão mostrando pra vocês aí. Vamos tá entrando lá. Lembrando que a sala vai ser, vai passar por toda uma reforma aí, né? Toda uma decoração, toda uma situação. Esse material que tá aí, a gente vai tá substituindo todo esse material, essa pia vai tá saindo aí também, esse armário. Enfim, a arquiteto vai tá fazendo todo um projeto novo, né? Tô mostrando pra vocês aqui, bem no início mesmo aí. Vamos que a gente pegou a sala, né? Vamos subir aqui nessa escada também. Essa que é a parte de baixo, onde vai ser a loja, né? Vamos subir aqui um pouco aqui. Escada, na voltinha. Estão acompanhando tudo aí. Passo a passo aí da loja. Acender a luz aí também. Olha que bacana o espaço. Olha que show. Procurar aqui onde ligar a luz, né? Aí, vocês podem ver, ó. Espaço bem bacana aqui em cima. Tem aqui uma janela aqui, que dá um acesso aqui bacana aqui dessa vista. E aqui, a parte de cima da loja, no mesmo amigo, né? Essa parte aqui, essa pia, toda essa... Essa parte de cima aqui vai ser a questão de estoque, né? A gente vai tá fazendo toda uma decoração também, vai ser a parte de estoque, a parte do escritório, administrativo aí. Algumas outras surpresas que a gente vai tá trazendo pra vocês também, que a gente pode falar agora também. Então, aqui nessa parte de cima vai ser mais estoque, administrativo. E algumas surpresas aí que nós vamos trazer pra vocês. Nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros aí, beleza? Olha que legal, olha que bem, essa vai vencer primeiramente a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Vamos conceder mais essa vitória aí. Pessoal, então, estamos trazendo essa loja física pra vocês aí, porque a gente acredita muito que a loja física vai conectar com o online, com o digital. O online digital vai conectar muito com a loja física, vai validar um ou outro, entendeu? A loja física valida o digital e o online, o online e o digital valida a loja física. Lembrando que a gente tem uma loja também, online também, né? Que vocês podem acompanhar aí, jazz.com.br também. Então, assim, vai validando também as nossas redes sociais. Eu queria contar pra vocês o porquê aí, vou estar explicando pra vocês no vídeo, o porquê de ser no setor Bueno. Eu praticamente vivi e vivo a minha vida toda aqui no setor Bueno, meio nativo aqui do bairro Setor Bueno, aqui em Goiânia, Goiás. Onde está aquele posto que vocês estão vendo ali na esquina ali, ó? Eu morei muito tempo ali, anteriormente daquele posto ali, tinha um sobrado onde a gente morava, nossa família morou muito, bastante tempo ali. Eu sempre fui aqui da região do setor Bueno. Então, por que o setor Bueno? Porque é um bairro, um bairro nobre na cidade, é um bairro comercial também, tem muito comércio, tem muita residência, igual vocês podem estar vendo aí. Aqui a gente está próximo de algumas pessoas que é referência, alguns comércios, algumas empresas que é referência aqui na região. Aqui no nosso prédio mesmo, tem aquela boleira, né? A Mariana Pernomo, você tem aqui o Biscoito Pereira, Casa Elza, que é voltado mais nesse segmento de alimentação, né? Aqui no prédio comercial, aqui tem cirurgião plástico renomados, tem clínica, tem advogados, tem médico, enfim, tem todo tipo de especialista aqui no condomínio. Como eu tinha falado aqui, o condomínio recebe de 1.800 a 2.000 pessoas dia. Lembrando que é funcionário, colaborador, visitante, cliente, então um fluxo muito bom de pessoas. São 214 salas aqui no Absolute, então tem uma quantidade de pessoas muito bacana, ou seja, potenciais clientes aí da Jess, vários prédios residenciais também, comerciais, agrega muito valor à Jess. A gente está num bairro, que é um bairro nobre, que é o que a gente acredita para a marca, a marca aí a gente está trabalhando muito essa questão do branding, né? Da marca da Jess, fazendo a marca aí ser uma marca realmente que tem essa pegada aí voltada, né? Igual uma amiga da Jess que tem falado, né? Toda mulher poderosa tem um Jess no closet, né? Isso é muito importante, muito bacana, né? Lembrando, pessoal, a marca tem menos ainda, menos de um mês, praticamente não tem nenhum mês ainda de marca, a gente começou a marca. Agradecer aí a todos os nossos clientes, parceiro, as pessoas que têm nos dado apoio, né? Em relação à marca. Eu, mas a Jess, a Jess fica muito agradecida, muito feliz aí pelas oportunidades, mas uma vez agradecer a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo por essa oportunidade, né? A Jess está muito feliz, é um sonho da Jess, desde muito tempo, mexer com relacionamento na moda, ter uma loja, os sonhos delas estão se concretizando, né? Primeiramente mexer com moda, que é o sapato, agora se concretizando, tendo uma loja, né? A gente acredita que é a primeira loja de muitas aí que a gente vai estar fazendo, né? Questão loja física, né? Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Depois a gente vai mostrar um dia a dia aí da obra, vamos mostrar um dia aí, um dia a dia aí, como vai estar ficando a obra para vocês, para vocês poderem ter uma noção melhor, né? De como está fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscrevam no canal, porque não é inscrito no canal, beleza? Grande abraço, fui!